Que delícia Eu queria tanto Voar com você Eu queria tanto, tanto, tanto Encontrar você Pra fazer Com você Cai Cai aqui na minha mão Eu não vou deixar cair, não Homem, asa, meu Ah, você voa no céu Feito gaivota Você é Um passarinho Você mergulha no céu Pra terra o seu ninho E realizou o antigo desejo Do homem voar Com a sabedoria Dos pássaros Você é o dono do mundo Eu bem queria Estar aí com você Mas me contento em vibrar E te espero Rezando ansiosa Por uma descida tranquila Vitoriosa E depois Me encontrar com você E fazer Um auê Ah, eu queria Tanto Voar com você Eu queria Tanto, tanto, tanto Encontrar você Pra fazer um auê Com você Cai Cai aqui na minha mão Eu não vou deixar cair, não Uh, uh, uh Homem, asa, meu Ah, você voa no céu Feito gaivota Você é Um passarinho Você mergulha no céu No céu pra terra O seu ninho E realizou o antigo desejo Do homem voar Uh, yeah Com a sabedoria Dos pássaros Você é O dono do mundo Tudo, yeah Ah, eu bem queria Estar aí com você Mas me contento Em vibrar E te espero Rezando ansiosa Por uma descida tranquila Vitoriosa O dono do E o pau E depois Me encontrar com você E fazer Um auê Um auê Um auê Um auê Um auê Um auê Um auê